Hoje eu vou te ensinar a lubrificar as canaletas das portas sem sujeira com um produto que funciona com excelente qualidade. É barato, fácil de aplicar, qualquer um aplica. Sabe aquele defeito básico que você vai subir o vidro e ele para na metade? Não consegue subir direto? Você aciona o alarme e ele sobe um pouco e trava? Você pode resolver com esse produtinho aqui. Fica comigo até o final do vídeo que você vai ver como é fácil de aplicar e realmente funciona. Se você gosta do conteúdo que eu coloco semanalmente, clica seu like aqui, aperta seu joinha e escreve no nosso canal que semanalmente a gente tem conteúdo novo, sempre alguma coisa a respeito de automóveis. O nosso conteúdo é sempre automotivo. Tenho certeza que se você não está inscrito, está aí o motivo para você se inscrever no nosso canal. Então vamos ao vídeo e eu vou mostrando para vocês o passo a passo. Está vendo aqui? Isso aqui é uma canaleta. E agora eu vou descer do carro e vou mostrar para vocês o passo a passo. Vou pegar o spray, gente. É um spray que eu vou usar. Tá? Vocês vão ver que é um sprayzinho. Fica comigo aí até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês qual que é desse produto. Mas ele é excelente. Não suja. Viu? Não precisa ter medo não, achar que vai danificar meu... Danificar meu carro. Não vai. Não vai sujar seu vidro. E vai funcionar de forma excelente. Aqui nós estamos nas canaletas. É muito bom. Vocês vão ver que a aplicação é muito simples, né? Ó. Colocou. Gente, é rapidez, viu? Rapidez. Presta atenção como é que eu estou aplicando, ó. É só jogar o sprayzinho, ó. Não tem sujeira. Está vendo? Não existe sujeira nesse produto. O produto é simples de aplicar e funciona de verdade, sabe? Se estava travando o seu vidro, ele não vai travar mais. Está vendo? Sujeira é praticamente zero. Vocês não precisam se preocupar. E tenho certeza, ó. Ó, ó. Onde você quiser aplicar, você vai aplicar. Vai funcionar direitinho, viu? Vamos lá. Ó. 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 Acabou. Como é que funciona? O vidro aqui estava travando, o alarme, segurava. Agora, eu vou mostrar pra vocês, na prática aqui, como que ficou. Né? De repente, você acha, ó. O cara está jogando o spray e não está funcionando. Vou mostrar pra vocês como que é que funciona na prática. A gente testando, ó. Esse vidro aqui, ó. Ele não subia direto, ó. Está vendo? Agora, vocês veem, ó. Olha lá, ó. Olha como é que subiu macio. Mostro pra vocês, ó. Na prática, ó. Ele só subia travando, ó. Ó. Na prática. Aqui, ó. Está vendo? Foi até em cima. E aqui não é milagre, não, gente. Olhem pro produto. Eu vou mostrar pra vocês o produto. Ó. Silicone. É só isso, gente. Silicone. Esse que você usa pra deixar seu painel bonitão. Sabe? Esse que você usa pra deixar os plásticos do carro bem legal. É o que você vai usar pra fazer essa melhoria no seu carro. Não tem pra ninguém. Se você usar o silicone pra fazer a lubrificação das canaletas dos vidros da porta. Além de não deixar sujeira no seu carro. Ele funciona muito melhor do que qualquer outra coisa que tenha no mercado. Fora que é muito mais barato e fácil de aplicar. Eu tô usando há bastante tempo já nos meus carros. E tem tido um excelente resultado. Então, se você gostou desse conteúdo de hoje. Deixa seu like aí. Pra poder o YouTube entender que você gostou mesmo. E se inscreve no canal. Semanalmente a gente tem aí sempre conteúdo novo a esse respeito. Muito obrigado aí por assistir até agora. Agora, comenta aqui embaixo se você já conhecia esse tipo de produto. Se já tinha usado no vidro pra deixar com que o vidro desça leve, limpo, sem travamento. Se você já fazia isso alguma vez, comenta aqui que eu gostaria de saber. Muito obrigado e até o próximo. Um abraço.